Olha só, gente, onde é que eu tô? Tô almoçando, cheguei agora do estúdio Gravei o programa até de 1 mais 2, gravei não, fiz ao vivo né, que aí é isso, e STV Aí vim almoçar aqui na Socorro de São Paulino Olha só a comida, galo Galo Costela e pirão Tá vendo? Agora as pimentas Olha os bordos de pimenta, o pessoal atrás pra mim Olha, encheu a mesa só de pimenta, olha lá Ah, é pra você E a Socorro disse que é pra mim comer sem chorar Né, Socorro? Comer sem choro Sem choro, viu? Sem dó Olha só Não, não, pois não Olha só o balde de pimenta Aqui no São Paulino Que fala uma coisa, viu? A única coisa que não presta aqui é o São Paulino O resto é tudo de bom, cara Por isso que eu tô me comendo Comendo o quê? Tô me comendo porque você não presta, né? Comendo a grota serena, rapaz Vamos embora aí, ali Comendo a grota serena, rapaz Comendo a grota serena, rapaz